A regras que me ligou no Jesus vai, vai sentar filho, vai sentar. Eis que tu se adora na naçonaria que está escondida atrás do palco da gavada. Eu vou matar milhares, eu vou matar milhares de pastores. Eis, ai daquele que sobe no altar e furar a minha verdade. Eis que tu me mata. As mulheres que estão fazendo chorar na nação brasileira. A maçonaria tem todas as vacas, diz o Senhor. Vamos orar Vamos orar Quero neste momento Trazer a minha salvação A minha alegria O meu contentamento Eu quero transmitir neste momento